A aeronave da FAB tem feito lançamentos diários de cargas para enviar mantimentos às terras indígenas Yanomami. Já foram entregues cerca de 120 mil lotes de cargas entre cestas básicas e medicamentos. O cargueiro KC-390 sobrevoou o polo base de Surucucu na terra indígena Yanomami, a maior do país. Segundo a FAB, os suprimentos são lançados a cerca de 200 metros de altura e chegam à base com a ajuda de paraquedas instalados nos containers. Um hospital de campanha foi montado para atender o polo Yanomami de forma emergencial. As crianças são a maioria, mas também há o atendimento de idosos e gestantes. Exames são realizados e os casos mais graves são encaminhados para hospitais da região. Entre eles, o Hospital da Criança Santo Antônio, que fica no centro de Boa Vista. O pediatra Eugênio Patrício é o responsável pela unidade de cuidado prolongado e explica que algumas crianças estão tão desnutridas que chegaram a perder mais de 50% do peso ideal. A grande maioria dessas crianças vão chegar desnutridas, mas o que trazem elas até aqui muitas vezes são motivadas por uma outra situação. Uma infecção, como por exemplo uma pneumonia, uma diarreia, uma verminose, em algumas circunstâncias algum trauma. E quando elas chegam aqui nós identificamos que além dessa questão que a trouxe, tem também associado uma desnutrição. O hospital tem uma coordenação de atendimento aos indígenas e respeita as práticas culturais do povo Yanomami. A tradição alimentar dos pacientes indígenas também é levada em consideração. O intérprete ajuda neste atendimento. O intérprete explica que a coordenação prepara o ambiente para que as práticas tradicionais sejam realizadas. É uma forma de respeito a outros tipos de saberes. Pede que eles encaminhem o rezador de preferência ou o chapire, como na língua Yanomami, de preferência, aquele que a pessoa confia. E a gente providencia o momento para que a pessoa possa fazer essa prática de cura tradicional deles. A recuperação é visível. É uma outra pessoa, como eles falam, é um outro doutor. Eu costumo dizer que nós aqui somos saúde e estamos para ajudar. É uma pessoa, como eles falam, é um outro doutor. É uma pessoa, como eles falam, é uma pessoa que está fazendo isso. Mas o outro doutor é servir.